Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que for publicado aqui no canal. Eu conto com vocês, ok? Hoje, vamos falar sobre o Orixá Oxum, seus domínios e suas características. Porque no dia 8 de dezembro, celebra-se o dia de Oxum, deusa do amor e prosperidade afro-brasileira. Oxum é a senhora da união, fertilidade, fecundidade, ouro, pedras preciosas e da arte da adivinhação através dos buços. No final do vídeo, vamos fazer uma oração para o Oxum trazer o verdadeiro amor para você, para que você possa entrar em 2021 com o grande amor da sua vida. Portanto, fique aqui comigo até o final. Vamos começar? Quem é Oxum? Oxum, orixá feminina das águas doces, dos rios e cachoeiras, da riqueza, do amor, da prosperidade e da beleza. Ela é cultuada no candomblé e na Umbanda. Ela é uma orixá feminina ligada ao ouro e à fartura material. É a senhora da prosperidade e distribui riquezas materiais e espirituais aos fiéis que cultuam com regularidade. A bela orixá tem um domínio na natureza sobre as águas doces, as cascatas, as cachoeiras, rios e a chuva leve. Ela é uma deusa africana que está intimamente ligada à fecundidade, à gravidez e à criação dos filhos. Por isso, na Umbanda, quem quer ter filhos recorre ao Oxum, com sucesso na maioria das vezes. Ela também é o orixá do amor. Ela tem domínio sobre a sexualidade e a sedução, sendo a responsável pelas ligações amorosas. Com seu brilho e inteligência, seduziu a quem desejou e, através de sua estonteante beleza, conquistou quase todos os orixás. Sua palavra é lei e diz que quando um filho de Oxum fala algo, aquilo se realiza profeticamente, mais cedo ou mais tarde. Ela também atua na vida financeira, a que se deve sua denominação de senhora do ouro. Agora vamos falar algumas características dos filhos de Oxum. Oxum é o símbolo da sensibilidade e, muitas vezes, derrama lágrimas ao incorporar em alguém. Característica que se transfere a seus filhos, identificados como chorões. Os filhos de Oxum dão muito valor à opinião pública. Fazem qualquer coisa para não bater de frente. Sempre preferindo contornar as suas diferenças com habilidade e diplomacia. São sensíveis, amorosos, mas também podem ser manipuladores e vingativos. Seus filhos são doces e sentimentais. Agem mais com o coração do que com a razão. E são, muitas vezes, como disse anteriormente, muitos chorões. São extremamente vaidosos e conquistadores. Adoram o luxo e a vida social. Além de serem obstinados da procura de seus objetivos. Oxum é o arquétipo daqueles que agem com estratégia. Que jamais esquecem as suas finalidades. Atrás dessa doce imagem, se esconde uma forte determinação de seus filhos. Os filhos de Oxum não gostam de se rebaixar no amor. E, por mais que gostem de alguém, sua autoestima é maior. E não vão se desesperar nem praticar atos insanos por ninguém. Os filhos de Oxum têm um lado espiritual bastante aguçados. E, geralmente, são pessoas bastante intuitivas. Dona de graça e beleza, Oxum é a orexá da elegância. Adora riquezas. Assim como seus filhos, que farão tudo para conquistá-la ao longo de suas vidas. Pois não se lhe faltam garra e determinação para chegarem aonde querem. Seus filhos, normalmente, detestam o trabalho doméstico. E, geralmente, dedicam-se a ganhar dinheiro muito cedo. Preferiam deixar os afazeres domésticos para os outros. Os filhos de Oxum podem ser grandes comerciantes. Assim como em profissões que exijam muito esforço. Como medicina, engenharia, educação, advocacia e etc. Os filhos de Oxum são muito dedicados ao trabalho. E farão tudo para crescerem muito na vida. É muito comum também vermos os filhos de Oxum brilharem como artistas, atores, publicitários. Pois são profissões que exigem criatividade e envolvimento com o grande público. Agora vamos falar um pouco sobre o sincretismo religioso de Oxum. Oxum é sincretizada com várias qualidades de Nossa Senhora. A associação mais comum do sincretismo religioso de Oxum é com Nossa Senhora da Conceição, que é homenageada no dia 8 de dezembro. As cores de Oxum é o dourado, azul e branco. E ela tem o título de Ialodê, que significa a grande mãe entre os orixás. Sua saudação é Orayeyeo. Os filhos de Oxum são cheios de esperança e de desejo. Fieis quando acreditam em encontrar o verdadeiro amor. E fiéis também com os verdadeiros amigos. Quando você se sentir sem rumo, desamparado, busque por mamãe Oxum. E ela te atenderá. E quando tudo parecer perdido, ela como uma mãe te ensinará. Te acolherá e te dará forças para seguir em frente. Pois ela conhece seus filhos e todos os filhos dessa terra. Agora, vamos fazer uma oração para Oxum trazer o amor verdadeiro. Aquele que você já está esperando há um bom tempo, mas que agora está chegando para você. Vamos lá. Dourada é a tua luz, assim como o ouro que te pertence. Derrama a tua pureza cristalina, orixá das águas doces. Não permitas que neblina alguma obscureça o meu desejo mais profundo, que é conseguir um amor verdadeiro, seguro, eterno e duradouro. Estás presente nas cachoeiras que são sagradas por si só. Portanto, fazes com que se apague todo o sentimento, se eu for sofrer. Não verterei nenhuma lágrima por aqueles que não me correspondem no amor. Não sofrerei por ninguém que com mentiras me faltar com respeito. Porque não permitirás que frieza, inveja ou ciúmes me traiam. És doce, protetora, suave, vaidosa, feminina e sedutora. Ó mãe Oxum, dai-me o teu axé, dai-me a tua força, como neta mais sublime, para eu saber como respeitar e venerar. No meu está o teu segredo, que eu saberei utilizar. Oraiei, ô Oxum!